E aí, meus amigos, tá ficando feio pra Saara no mercado brasileiro, viu? Eu já tenho trazido, eu já venho, eu já venho trazendo o vídeo aqui pra vocês de uma forma recorrente, atualizando pra vocês números de emplacamentos, precificação e tudo as demais coisas que vêm acontecer no nosso mercado brasileiro. Mas, meus amigos, hoje pesquisando um pouco mais a fundo, né, sobre precificação e emplacamentos até o dia 23. Hoje é dia 24 de maio, eu levantei alguns números aqui até o dia 23, eu vou mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo nos bastidores dos emplacamentos aqui no Brasil, beleza? Pra quem não sabe, o Garage Notícias é um canal de notícias e tudo o que acontece sobre o mercado de motos aqui no Brasil. A gente não se resume a só falar de motos, tá, pessoal? A gente fala sobre números de emplacamento, tendência de mercado e muito mais, muito mais. Esse aqui é o canal abrange todos esses tipos de assuntos e o que eu vou mostrar pra vocês hoje relata muito bem como tá o nível e a projeção de mercado em cima desse modelo que eu vou mostrar pra vocês hoje, que é um recente lançamento da Honda. Então, se você gosta de vídeos dessa didática, eu já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like e confira aqui, ó, o sininho, tá, bro? Confira, ó, confere o sininho, porque o YouTube, de vez em quando, ele tira o sininho da galera lá, ele. Então, já vê se o seu sininho tá atorando lá, ele. E vamos dar continuidade. E se você precisa de um seguro, pelo amor de Deus, que eu tô sentando aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora. Bom, cá estamos nós no site Carblog, meus amigos, exatamente. Você sabe que eu uso muito o site Carblog aqui como referência de atualizações de emplacamentos e números. Inclusive, eu indico muito a você que quer ficar por dentro também, beleza? Vamos lá falar hoje da Honda XR-300 Saara. Olha só o que tá acontecendo. Honda XR-300 Saara está com 10% de retração, beleza? Até o dia 23 agora, ela está mostrando uma retração de 10% porque ela não atingiu nem 3 mil unidades emplacadas. E se você reparar, só tem mais uma moto que está com retração, que é a Pop. A Pop também tá com 11% de retração. Olha a Bross, olha a Bross como que já abriu uma dianteira absurda em cima da Pop, meus amigos. Exatamente. Eu já vim trazendo vídeo pra vocês relatando a respeito disso, que o sentimento do consumidor em cima da Pop mudou muito, beleza? Números comprovam isso, não tem jeito, tá? Por mais fanático que você seja, tem que ter um pingo aí de consciência e entender o que tá acontecendo no mercado brasileiro, ok? 11% de retração já mostra muito bem. Ah, mas a Pfizer, não, é 0%, ela tá ali dentro da média dela, beleza? E agora também a gente pode ver que a Saara está com 10% de retração. Porém, meus amigos, a gente tem que entender todo o contexto que está acontecendo aqui no mercado brasileiro. Se a gente puxar aqui na WebMotors, eu filtrei como o menor preço, só pra vocês terem uma ideia, da versão mais base da Saara, que tá saindo ali por 28,5. Lembrando que o PPS dessa versão é 27 mil, tá? 27 mil reais. E ainda assim, 1.500 reais de PPS. E adivinha onde que é? São Paulo. Exatamente. A gente pode ver que toda essa dinâmica que acontece aqui, que vocês estão presenciando na tela de vocês, se trata de São Paulo, onde tem competição, concorrência dinâmica de mercado. E se não tiver preço, meus amigos, não vende, porque aqui tem muitas opções. Por isso que eu defendo cada vez mais o mercado brasileiro com mais dinâmica, com mais variedade de modelo, pra que a galera não fique tão dependente, assim, de Honda e Yamaha, beleza? Mas como vocês podem ver que a Saara, por mais que ela não esteja num preço que ela deveria valer, na verdade, né? Porque não tô concordando com esse preço aqui não, né? Vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que eu tenho críticas em relação à precificação da Honda, não é de hoje. Isso aqui, por mais que já esse valor paire o absurdo, por assim dizer, a gente pode ver que, comparado ao restante do Brasil, é um valor mais baixo, né? É um valor mais baixo, porque se trata do estado de São Paulo. E olhem o preço da XRE 190, principalmente aqui em São Paulo, olha só, 22.300, também é um valor, assim, inconcebível pra uma moto de 190 cilindradas. Mas é uma opção que a galera tá migrando. Ah, Mar, mas como que você sabe disso? Voltando aqui nos emplacamentos, novamente. A gente pode ver que a XRE 190 tá com 62% de alta, meus amigos. Isso aqui mostra que o consumidor, que é rondeiro, que quer comprar uma moto, que anda em todos os terrenos, né? Que é o caso da XRE 190 e a Saara 300, a gente pode ver que ela está sofrendo uma 62% de alta, tá bom? Olha só, eu vou falar uma coisa aqui que eu arrisco a dizer pra vocês. Esse ano é meio complicado a XRE 190 alcançar, alcançar a Saara. Porém, eu acredito que no ano que vem, se isso se manter e a atualização da XRE 190 chegar esse ano, que eu já acho que vai chegar, dependendo da atualização. Porque a Honda, ela já fez dois lançamentos aqui no Brasil, né? Que fazem parte, dois ou três, se eu não me engano, né? A própria, a Elite e a Saara entra na conta, eu acho que não, né? Acho que a Saara não entra na conta, então é dois, dois lançamentos mesmo. Se a Honda continuar nesses lançamentos que ela, ao meu ver, ela não está acertando, esse número aqui tende a diminuir, tá? Porque o preço da Saara tá muito alto, então a galera tá deixando de comprar a Saara pra comprar em peso a XRE 190. E olha só pra vocês terem uma ideia. O mês passado, a Saara emplacou 4.600 unidades. Enquanto a XRE 190, emplacou 2.176 unidades. Olha só que interessante. Esse mês, até o dia 23, ela emplacou 2.000, nem 3.000 unidades de Saara, enquanto a XRE 190 já emplacou quase 2.600 unidades até o dia 23. Ou seja, meus amigos, o mercado não está dando conta. Essa é a verdade. A galera que quer comprar uma Saara, muitas das vezes não tem dinheiro de pagar o ágio que os lojistas estão precificando. E se a gente sair do estado de São Paulo, por exemplo, vamos colocar aqui o maior preço, a gente pode ver aqui nas extremidades, principalmente Rio Grande do Sul, olha isso daqui, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, R$ 40.000, mas ali, meus amigos, R$ 39.000, vai. R$ 39.000 e, ó, é isso aqui, é só pra ilustrar pra vocês como que essa moto chega nas demais localidades do país. E não vai vender, não vai vender. A galera vai migrar pra R$ 190.000, muitos migram pra Lander. Mas tem aquela galera que é fiel à Honda, que moto pra eles é só a Honda. Eles migram pra R$ 190.000, mas não estão pagando o preço da Saara. E em breve eu vou trazer também um vídeo falando mais sobre a Tornado 300, que eu estou separando o material aqui, pra gente dar uma pensada no que está acontecendo. E eu acho que é uma possibilidade, sim, da Honda lançar a Tornado 300 no Brasil, já que ela está sendo produzida aqui. Alguns falam que ela vai ser lançada só na Argentina. Eu não acredito que seja lançada somente lá, mas vai ser lançada aqui no Brasil também, porque a gente pode ver que a estratégia primária da Honda Brasil, principalmente com esse lançamento que foi fomentado por anos, foi postegado ali, foi comentado por um ano inteiro, foi postegado por um curto período de tempo, negaram, fizeram toda a expectativa. Aí quando lançou, o design já não agradou, o preço muito menos. Então a Honda já viu que, opa, agora a gente já tem que pisar fofo pra conseguir vender. A Saara tá vendendo bem, é uma puta de uma moto. Ninguém tá falando que a moto é ruim, a moto é boa, mas atrelada ao preço que tá pedindo, tá longe, né? Tá longe da expectativa. Comenta aí, meus amigos. Mas é que nem eu disse pra vocês, eu já venho batendo a tecla, ó, já tem um tempo. Vai chegar o momento, vai chegar o momento que os emplacamentos da Honda vão sofrer uma leve queda, principalmente nesses modelos Pop e Saara, por assim dizer. Mas a Pop e a Saara, as causas são diferentes. Mas eu, voltando a falar da Saara, elas vão sofrer o que já está acontecendo, um leve desnível de emplacamentos, porque a galera não vai conseguir comprar. É diferente de não querer comprar. Muitos não querem. Show. Porque o preço tá fora da curva. Mas muitos não vão conseguir. Essa é a palavra. Não vão conseguir porque o preço tá fora da casinha. E os números já começaram a refletir tudo que eu já venho falando pra vocês há muito tempo aqui no canal. Beleza? Comenta aí o que você acha. É isso que tá ficando feio pra Saara. E, com toda certeza, a Honda, com essa Tornado 300, vai tentar remediar. Eu só não sei aonde que eles vão precificar, porque, segundo as informações, né, a Tornado virar abaixo da Saara. Mas, não, abaixo da Honda, né, confundi aqui, vai vir abaixo da Honda na precificação. Então, vamos ver como é que vai ser, tá? Eu vou fazer um vídeo aí, falando mais a respeito disso. Beleza? Tamo junto, meus amigos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. É nóis. Fui!